Olá pessoal, estamos novamente aqui no programa Asa Preve em Foco, que vai ao ar pela TV Galega de Blumenau. Hoje teremos também uma visita, estamos aqui com uma visita bastante interessante, vocês conhecem, muita gente do Blumenau tem conhecimento que ela atuou muito na área da educação. Olá, seu Ildo, tudo bem? Olá, sim, Suzete, tudo bem? Mais uma vez, nós aqui na TV, olha só. É, que bom. Dona Dinora Krieger Gonçalves, tudo bem? Boa tarde, Suzete, boa noite, tudo bem, tudo certo, é um prazer muito grande estar aqui com você no seu programa e na nossa querida TV Galega, que tão bem nos representa aqui em Blumenau. É, isso realmente, a gente fica bastante feliz por ter a TV Galega, né? É verdade. E a televisão bem nossa. É, é verdade. É bem nossa. Então, Dona Dinora, nós queremos ouvir toda a sua trajetória, que a senhora tem muita coisa para contar. E a gente gosta de saber de pessoas que atuaram, que tiveram uma presença brilhante, principalmente na área da educação. Educação. É verdade, Suzete. Você sabe que eu trabalhei na área da educação durante 50 anos. Eu comecei como professora de escola isolada e cheguei a ser secretária de educação do município de Blumenau por duas vezes. E também coordenei a coordenadoria regional de educação de Blumenau em 2019. Então, são 50 anos dedicados à educação. Mas, eu não vou falar da minha trajetória, porque eu coloquei muita coisa do que eu fiz na Secretaria de Educação no meu livro em 2007. E eu registrei o meu trabalho na Secretaria de Educação. Porque, você sabe, as pessoas às vezes não têm memória. E a educação também não tem memória. Então, os projetos que tiveram sucesso, que foram bem recebidos pela comunidade de Blumenau, que deram bons resultados na educação, eles estão registrados no meu livro. Seu livro, puxa, ele. É. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais desse meu outro lado. Não na educação, porque já está registrado aqui. Mas, no meu hobby, digamos assim, que é escrever. Eu escrevi esse livro aqui. Escrevi também o Recordando o Passado, onde eu registrei a vida da minha mãe. Minha mãe nasceu em 1905 e faleceu em 2002. Então, ela atravessou todo o século XX. Quando criança, ela andava de carruagem. E, aos 90 anos, ela andava de avião a jato. Então, foi uma trajetória muito bonita. E ela nos contava da sua vida de criança, não é? Como é que era viver sem a tecnologia, viver sem nenhum recurso, não é? Eles veraneavam em pissarras, então levavam de Brusque a pissarras, de carruagem, mais de um dia, não é? Nossa, pernoitando na estrada e assim por diante. Nossa, um dia de carruagem. E essas histórias que ela nos contava, eu registrei nesse livro aqui. E também tenho o hábito de escrever histórias infantis. Eu tenho várias histórias. Inclusive, a editora Eco, da livraria alemã, publicou uma série de histórias recontadas, histórias infantis e histórias bíblicas também, que eu recontei pela editora Eco. Mas eu tenho outras histórias infantis. Algumas, inclusive, não foram publicadas ainda. E agora, neste ano, o meu irmão caçula, Carmelo, me intimou a escrever a biografia do nosso pai, Aldo Krieger. Aldo Krieger. Não sei se você já ouviu falar de Aldo Krieger. Ele foi músico, compositor, é o autor do hino do Centenário de Blumenau. O Centenário de Blumenau foi em 1950. A letra é de Eduardo Mário Tavares e a música é do meu pai, Aldo Krieger. E também o hino de Brusque, de autoria dele. E muitas outras músicas. Então, durante as primeiras décadas do século XX, meu pai, Aldo Krieger, agitava todo o cenário cultural de Brusque e da região do Vale do Itajaí-Mirim. Brusque, Tijucas, Nova Trento, Itajaí, Guabiruba. Nos bailes de sociedade, nas festas das famílias abastadas, o conjunto musical dele é que a brilhantava sempre. Coisa linda, não é? Nossa! Que história, hein? E ele tem muitas composições, muitas composições. Composições sacras, para coral, para orquestra, para banda de música, para piano, muitas valsas para piano. E uma coisa interessante, Suzete, meu pai é de origem italiana e alemã. A mãe era italiana, o pai era alemão. E na década de 20, quando ele era adolescente ainda, porque ele nasceu em 1903, então ele tinha 17, 18 anos, ele já compunha. E compunha música brasileira. Poxa, que interessante. Shortes, marchinhas, marchinha de carnaval. Que legal! Valsas, no mesmo estilo de Ernesto de Nazaré, de Chiquinha Gonzaga. Então, ele não se identificou nas suas composições com a sua origem germânica nem italiana. Mas ele fazia música tipicamente brasileira, num cenário todo de colonização ítalo-germânica. Nossa, que orgulho! Que coisa mais linda essa história! É verdade, Suzete. E aí, depois que minha mãe faleceu, em 2002, os filhos transformaram em museu a casa onde eles viveram. Esse museu se situa em Brusque, na rua Pais Leme, número 63, no centro de Brusque. E tem todo o acervo musical e instrumental de fotografias, de documentos que meu pai deixou. Então, isso é uma vista interna do museu, não é? Onde tem vários... isso aqui dá pra ver o gramofone aqui, não é? Então, tem vários... tem muitos instrumentos antigos, não é? Instrumentos raros até nós temos lá, sabe? São vistas internas lá do museu, não é? E aí, o meu irmão me intimou a fazer essa biografia dele, não é? E aí, ó, esse violão... o violão e o cavaquinho foram feitos pelo Mário Manhani, aqui de Blumenau. No ano do centenário de Blumenau, 1950, a Mário Manhani era um luthier conhecido aqui de Blumenau. Meu pai encomendou essas duas peças pra ele, né? Pro Mário Manhani. O cavaquinho e o violão que estão ali. Isso é tudo feito em machetaria. É feito à mão, pecinha por pecinha colocada aqui. É um trabalho artístico belíssimo, do Mário Manhani, não é? Que meu pai guardava com muito carinho. E aqui nós temos também o violino que ele usava e um violino diferente. Um violino arredondado, que também não existe outro. É uma... é uma peça única. Ah, que interessante, hein? E o violino que meu pai usava foi feito pelo professor do luthier que fazia os Stradivarius. Não é um Stradivarius, mas sabe? De quem ensinou o Stradivarius a fazer, né? Então também é uma peça rara. E nós resolvemos, então, preservar tudo isso lá na casa de Aldo Krieger, né? E pra isso a família... Essa foto ali é dele? Essa foto aqui? Essa na parede aí? Essa na parede é ele. Essa na parede é ele, exatamente. Ainda novinha, né? Ainda novinha, exatamente. E aí nós criamos o Instituto Aldo Krieger, que administra o museu. Porque, evidentemente, tem recursos públicos envolvidos, porque o poder público sempre colabora, né? A prefeitura e até o governo federal, mediante projetos, né? Mas a prefeitura sempre ajuda também. Mas a família que mantém, né? O Instituto lá. E tem muitos eventos lá no Instituto, sabe? Não é... O museu preserva a memória de Aldo Krieger. Não é? É exclusivo pra isso. Não é um museu aberto, né? Assim, digamos, a vários segmentos. Não. É a memória de Aldo Krieger que tá preservada. Mas os eventos que são feitos são muitos eventos. Tem a semana de Aldo Krieger, né? A semana Aldo Krieger. Todo ano. Nós já estamos na 11ª esse ano. E também tem outros eventos de artistas que se apresentam. Tem um palco externo lá. Deve ser muito bonito. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Nós vamos conhecer ainda, né? Com certeza. Convidar o pessoal que não está assistindo que pode ir lá visitar. Pode visitar. As visitas são agendadas, porque nós não temos pessoal lá disponível todo o tempo, né? Todo o tempo, claro. É. Mas agendando a visita. E fazemos também visitas guiadas para os estudantes da rede pública de Brusque. E pra quem que a gente deve se dirigir? Isso, é. E como a gente deve se dirigir? Ah, eu posso deixar o contato lá... Por favor. ...do presidente do Instituto, que é meu irmão Carmelo, né? Você pode falar no telefone, qualquer coisa, para o pessoal se comunicar, né? Com certeza. E no próximo bloco, porque eu tenho que olhar no meu celular. Não tem problema, né? Então, é assim, é bem interessante, né? Nós temos que preservar a memória daqueles que fizeram alguma coisa, né? Sim. E é relevante, né? Imagina a México com a cultura, com a educação, né? Nossa, que história belíssima. Eu faço questão de conhecer lá esse museu. Vocês vão gostar. E os telespectadores também. Tem um projeto lá, Salete, que é o Desenhando no Museu. Então, vão classes de estudantes com seus professores de educação artística. Visitam, né? Tudo é uma visita guiada. E depois eles desenham aquilo que eles sentiram, que eles perceberam. Sabe? Olha, tudo um aprendizado, né? E a gente está investindo muito nas escolas, né? Porque é importante criar outra vez essa noção de uma cultura mais elevada. Não apenas aquela cultura, assim, mais popular, né? Sim, exato. Dona Dino, a gente vai dar uma paradinha, né? Nós vamos logo em seguida para o segundo bloco. Já, já a gente vai tirar a volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.